Por mais conhecimento que se tenha do treino, por mais que se saiba do jogo, há uma coisa que é intemporal, que é o talento do jogador. É esse que ganha. Futebol é uma arte em movimento. E quem não for capaz de perceber que é uma arte em movimento, e tendo em conta aquilo que é hoje a dinâmica do jogo, não pode jogar. Eu tinha essa catequística, não é, de pequenina explosão, de veloz, e de levar em coisas aqui, direito a eles. Porque eu agora vejo que os homens desta capacidade fogem de uma defesa. Não, eu era ao contrário. Eles fugiam, nos chamava. Portanto, isto inverteu. Bom, isto quer dizer que antigamente é que era bom, e que agora não é nada. Não me façam essa confusão. Aliás, eu devo dizer o seguinte. Hoje, para se jogar futebol, é preciso ser culto. E porquê? Porque o jogo é um ato de cultura. E tem multiplicidade de funções. O que quer dizer que o jogador tem que ser muito mais culto para perceber as multiplicidade de funções que o jogo provoca. Bom, portanto, isto quer dizer que hoje o jogador médio tem que ser superior ao jogador médio do valor do nosso tempo. E isto é indiscutivelmente verdade. Portanto, nós não estamos aqui a falar de que no nosso tempo é que... Não. Nós estamos só a abordar aquilo que é a nossa ideia do que é que estamos a ver. Não é verdade? E ao mesmo tempo aproveitar para dizer daquilo que nós gostamos. Que parece estar ausente do jogo. Ele é muito mais pragmático. Ele é muito mais... Ele já não é tão imprevisível. Tão intuitivo. Exatamente. Perdeu-se um pouco isso, não é? E eu acho que é reflexo também do conhecimento... Todos têm conhecimento do mesmo treino. Aqui entra, acho eu, a abordagem do treinador. Não é verdade? Portanto, acrescentar mais qualquer coisa daquilo que nós sabemos que somos capazes de fazer.